Olá pessoal, tudo bem? Sou a Martínez. Como todo mundo já deve estar sabendo, Cuba não quer continuar com o programa Mais Médicos. Após algumas mudanças que o Jair Messias Bolsonaro, atual presidente do país, do Brasil, quis fazer, que são as seguintes, haja super válidas, super justas e qualquer pessoa honesta vai concordar. Essas três mudanças são as seguintes. A primeira é que o médico cubano tem que passar pela prova do revalida. Haja super válido se qualquer profissional formado fora do país, fora do Brasil, precisa passar por essa prova, porque o médico cubano não precisa. Não entendi. A segunda mudança é, o médico cubano tem direito a receber integralmente o seu salário, 100% do seu salário. Mais do que justo, se ele é que trabalha, ele é que tem que receber. Não era o que vinha acontecendo. 75% do salário dos médicos cubanos ia para financiar aquela ditadura. E 25% apenas ficava com o pobre trabalhador cubano. E a terceira seria que os médicos, que aqui no Brasil, poderiam trazer suas famílias para ver elas aqui. É absurdo ficar mais de um ano sem ver os seus parentes, porque o governo cubano se sente ameaçado, tem medo que, estando a família aqui com os médicos, eles queiram desertar. Porque muitos deles não desertam por causa disso, pensando na sua família lá, o que pode vir a acontecer com eles. Acho super justas as mudanças. Óbvio que o governo cubano, o governo não, a ditadura cubana, não ia concordar. E agora está recuando e vai levar seus escravos de volta para Cuba. Vamos ver como vai ser o trato agora lá nos hospitais. Porque depois de tantos anos, esses escravos aqui trabalhando merecem um pouco de mérito lá. Vamos ver se o governo cubano vai ter compaixão e vai dar condições de trabalho justas para eles. Porque eu, como cubana, eu vi com meus olhos como é a condição de trabalho de um médico lá. Então é isso. São novos áreas, vamos ver o que acontece. E vamos ver agora como Cuba vai se sustentar com o turismo, mas também precisa de algo além do turismo para manter aquela ditadura. E como todo mundo sabe, ditadura comunista só se sustenta sugando um país capitalista. Que agora não será mais o Brasil. Qual será o próximo? Vamos aguardar.